Olá, sou o Sete Lovers, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Lini Garcia, sou maquiadora e hoje eu vim aqui explicar pra vocês as diferenças entre os 4 BT Primers da linha Bruna Tavares e se você já se interessou e já gostou do vídeo, já deixa o seu like chama uma amiga pra assistir com você e bora comigo! Todos os produtos da linha Bruna Tavares, principalmente os produtos de pele eles tem um lado voltado pro skin care o que isso significa? sempre vai ter um tratamento então o corretivo tem tratamento, a base tem tratamento e os primers não poderiam ser diferentes pra começar a falar um pouquinho sobre eles, vocês precisam saber que todos os 4 tem dupla função o que seria isso? eles podem ser usados no seu skin care, na sua rotina matinal ou noturna e também podem ser usados no seu pré-make o primeiro primer a ser lançado foi o BT Prime Hydra que vem nessa embalagem rosinha ele tem textura hidratante, leve e refrescante a textura dele é em creme, não é em gel como vocês podem ver é uma textura mais branquinha e ele promete hidratação 24 horas ou seja, ele é focado em potencializar a duração da sua maquiagem enquanto trata da sua pele ele tem na composição água de coco ele tem vitamina E, que é antioxidante e combate os radicais livres ele tem manteiga de karité, que é um hidratante babado que cuida da pele e prolonga a hidratação e ele tem um ativo que chama deixa eu colar o nome aqui é p-refnew, não sei nem se é assim que pronuncia mas ele vai auxiliar na redução dos poros dilatados e vai melhorar a aspereza da pele deixando a pele mais uniforme e reduzindo a produção de oleosidade ou seja, se você tem a pele oleosa, você também pode usar ele é indicado tanto pra pele oleosa quanto pra pele seca uma coisa importante a se falar sobre o BT Prime Eridra é que ele não tem silicone ele é um produto livre de silicone portanto, ele não tem disfarce óptico o que seria isso? seria aquele disfarce dos poros dilatados instantâneo isso não acontece ele é tratamento e você vai ter esse resultado a longo prazo e já que estamos falando de disfarce óptico vamos falar do Peach Skin que é o primer com efeito Soft Fox que é aquele efeito que tampa os poros disfarça poros dilatados disfarça linhas de expressões finas dá um efeito aveludado na sua pele e deixa a sua pele maravilhosa ele pode ser combinado com qualquer um dos outros três você pode aplicar um deles que você preferir no rosto e usar o Peach somente em áreas pontuais queixo, região do nariz, a zona T que geralmente é a zona que tem poros dilatados e que também tem mais oleosidade além disso, ele tem ativos responsáveis por reparar a bandeira cutânea e impedir que sua pele perca água durante o dia ele tem óleo de algodão que promove a hidratação da pele e mantém a pele macia dá realmente aquele efeito de pêssego tem provitamina B5 que é um ativo altamente nutritivo e melhora a nutrição da pele também contém vitamina E que é um antioxidante e combate os radicais livres é indicado para todos os tipos de pele junto com o Peach, a Bruna lançou o Boreal Glow o Boreal Glow é de longe um dos meus favoritos porque ele tem a função praticamente do hidra que é uma hidratação prolongada e ele tem partículas de mica o que são partículas de mica? são micropartículas de brilho que deixam a pele luminosa ele tem a textura bem levinha eu não sei se na câmera vocês conseguem ver que ele tem uma certa luminância isso deixa um vício maravilhoso na pele e ajuda a dar disfarce óptico sobre olheiras então quem tem a olheira um pouquinho escura se você passa ele na região da olheira antes da maquiagem o efeito da luz refletido na mica vai dar esse disfarce óptico e vai disfarçar suas olheiras é sensacional além de manter a pele hidratada ao longo do dia ele tem na fórmula niacinamida que é responsável por melhorar a elasticidade e da uniformização ao tom da pele possui ácido hialurônico que promove a hidratação e regeneração da pele e além disso ele tem extrato de amora, amirtil e romã que são agentes antioxidantes que nutrem, hidratam e aceleram os processos de renovação celular contém também as partículas de mica que vai dar luminosidade à sua pele e deixar sua pele com aspecto de pele hidratada pele viciosa é indicado para todos os tipos de pele tanto a oleosa quanto a pele seca e por último e o mais esperado pela galera da pele oleosa BT Primer Fresh BT Primer Fresh lançou em grande estilo é um produto incrível que você que tem a pele oleosa vai amar ele combate a acne, ele reduz oleosidade ele reduz produção de sebo na pele se você teve problema com máscine que é aquelas acnes causadas nessa região em torno dos lábios por conta do uso da máscara durante a pandemia você vai adorar ele diferente dos outros tem uma textura em gel e é uma textura um pouco mais líquida acho que dá para vocês perceberem que ela está até escorrendo a textura dele é muito leve e não pesa nada na pele na composição ele tem o extrato de salix alba que é uma fonte natural de ácido salicílico para quem não sabe o ácido salicílico é o ácido responsável por tratar a produção de oleosidade e de sebo e como essa fonte se trata de uma fonte natural algo que estimula a produção da sua própria pele você não vai ter problema com ressecamento como se você usar o próprio ácido salicílico ou até um produto que contenha ácido salicílico para tratar o rosto então você pode ficar tranquilo que esse ressecamento não vai ocorrer e você não vai ter problema com o efeito reboot sua composição também conta com microesferas de sílica que vão fazer o controle total da oleosidade além disso ele contém extrato de íris e zinco que são agentes responsáveis por combater a acne reduzindo a oleosidade e a produção de sebo e a longo prazo auxiliar na redução de poros dilatados o BT Fresh Primer também é indicado para todos os tipos de pele agora eu vou dar uma dica para você que tem pele seca e quer usar o BT Fresh Primer você pode usar pasmem mesmo sendo voltado para pele oleosa ele vai funcionar super bem na pele seca quem tem pele seca vai se identificar com o que eu vou falar agora muitas vezes a gente passa a maquiagem e percebe que ela abre no nariz ou ela abre na testa ou no queixo por que que isso acontece? porque a nossa pele em contato com o produto de maquiagem ela tenta expelir expulsar ele dali e aí ela começa a produzir oleosidade ou seja ela produz a oleosidade dilata um pouquinho dos poros e aí a base simplesmente abre e se você usar o BT Fresh Primer você não vai passar por isso porque ele vai estar tratando da pele e vai estar controlando e evitando com que essa oleosidade venha à tona e aí gente conseguiu descobrir qual que é o perfeito para o seu tipo de pele? qual que você gostou mais? qual que você precisa ter? eu não vivo sem o Boreal Glow eu amo os quatro mas o Boreal Glow tem todo o meu amor conta aqui pra mim nos comentários qual você mais gostou a gente tá querendo saber se ficou alguma dúvida pode também deixar aqui que a gente vai responder o link dos produtos eu vou deixar no box de informação um beijo e até a próxima deixa eu mostrar a próxima e aí